Gente, estamos pondo papel de parede aqui na parede do quarto das meninas aqui. Já medi lá. Então eu fiz de cima para baixo. Aproveitei e já dei uma arrumadinha nos bonecos ali. E aqui, ó, já estou colocando. Então, eu medi lá em cima do telhado e desci. Eu vou ter que comprar mais um para completar aqui essa parte e ali a parte de trás. Agora aqui a gente vai descer o rolinho. Pode descer lá. É porque ele está solto, ó. Vai puxando. Ó, tá vendo? Ó aqui, ó. Ó, peraí. Então, peraí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, paguei R$25,00 no rolo de 5 metros por 40 centímetros. Tem de 10 metros e parece que por um metro parece, 10 por um, aí já vai para R$60,00 o rolo. E calma, e isso de cima para baixo, para ele não enrugar. Música... Gente, o importante é combinar. Como é 45 centímetros, então tem que combinar, né? Ó, que graça. Essa é só uma faixa que eu coloquei, mas que, olha, já deu uma grande diferença. Ó, gente, agora fazendo com o celular em pé, que é o melhor dos mundos aqui nesse momento. Ó, tá vendo que bonito? A parede é amarela, mas aí, com esse papel, ele é branco fundo, né? Já deu uma bela cobertura aqui, ó. Ali, essa entopeia delas. Ai, que legal. Ficou linda. Mais um, pronto. Mais um já dá. É.